Olá, muito bom dia pra você que acompanha a NDTV. Começamos hoje diferente com uma imagem registrada de um grave acidente. Já vamos atualizar informações porque desde as primeiras horas dessa quinta-feira, informações vêm à tona por conta desse grave acidente que envolve um ônibus aqui em território catarinense. Kelly Borges já vem ao vivo para comentar o assunto e trazer novas informações atualizadas. As imagens são de fato impressionantes, Kelly. Olá, Polito, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. Olha, nós estamos um pouco distantes, vocês vão acompanhando ali ao fundo o ônibus que se envolveu nesse acidente. Mais um pouquinho adiante vocês conseguem ver ali o teto da carreta que também acabou sendo atingida. Nós estamos na BR-376, no sentido pra cidade de Joinville. É uma rodovia de bastante fluxo de veículos. Nesse momento, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal, vocês acompanham aí também, estão fazendo acompanhamento aqui. O trânsito estava até pouco tempo retido, uma fila quilométrica se formou. Inclusive, foi muito difícil até para os próprios bombeiros chegarem aqui na rodovia para fazer o socorro dessas vítimas, porque eles precisaram que esses motoristas se afastassem com os carros, formassem, de certa forma, um corredor para poder chegar aqui. Eram 22 pessoas que estavam nesse ônibus, esse ônibus que estava transportando aí. Além de motorista, os passageiros eram da comissão técnica e também os atletas do time de Humuarama, o time de futsal. Eles estavam indo para Jaraguá do Sul, aqui no norte do estado, onde eles participariam da Taça Brasil. O jogo estava marcado para acontecer às 5 horas da tarde de amanhã. Eles saíram ontem à noite do Paraná, com destino então a essa cidade, quando eles, hoje de manhã, 10 horas depois que eles estavam aí transitando pela rodovia, acabaram se envolvendo nesse acidente. Polito, nós temos uma imagem que chama muito a atenção e é de desespero de quem estava dentro do carro, filmando no momento exatamente que o ônibus tombou. Vocês reparem aí na imagem que o motorista desse ônibus, ele estava na faixa da esquerda, aqui a velocidade permitida é de 60 km por hora. Ele chegou a passar para a faixa da direita, quando, diretamente na curva, ele acabou perdendo o controle e ele tombou. Repare também que ao lado dele existe um veículo pequeno. Nós conversamos com o motorista, ele não quis gravar entrevista, mas ele nos informou. Ele saiu de São Paulo, ele estava acompanhado dentro do carro com o filho dele de 5 anos, a sobrinha também de 5 e um afilhado de 9 e a esposa. Eles estavam fazendo uma tour aqui pela região, tinham chegado ali na casa de um parente em Curitiba e estavam indo passar o final de semana no Beto Carreiro, em Penha, quando ele disse que apenas viu crescendo, crescendo o ônibus perto dele. Ele ainda jogou o veículo para o lado esquerdo, mas o ônibus acabou atingindo ele. A situação do carro também é bastante de danos, o retrovisor, a parte traseira do carro está toda amassada, mas felizmente essas pessoas que estavam no carro não se feriram. O ônibus, depois que ele tombou, ele continuou arrastando pela rodovia e aí ele acabou atingindo um caminhão que estava na frente. O teto que a gente vê ali nas imagens agora, ao vivo aqui do Adriano Mendes, estão ali no chão. As latarias desse teto que acabou arrancando e foi exatamente ali que um dos passageiros no banco de trás estava e que infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu ainda aqui no local. A parte da frente do ônibus também, quando arrastou na rodovia, acabou prejudicando o motorista que também não sobreviveu a esse acidente. O motorista do caminhão, da carreta, na verdade, ele tinha saído também do Paraná, ele estava indo com destino a Joinville, ele está bem, não se feriu, apenas danos mesmo ali na lataria, na parte de trás, mas também não quis gravar entrevista. O ônibus, desculpa, a carreta dele, segundo ele, é segurada. Todos eles estão aqui aguardando, na verdade, a retirada, os trabalhos de praxe, tanto da polícia quanto também das seguradoras, para eles poderem continuar o curso deles, o destino para onde eles iam. Agora, em relação à perícia, ainda se aguarda a chegada dela aqui. Os corpos, infelizmente também, desse atleta de aproximadamente 30 anos, ele foi já identificado como Vitor, apenas o primeiro nome, e o motorista, que é o Paulo, desculpa, o Osvaldo da Silva, o motorista, e a vítima, que é o atleta, Paulo Vitor Gonçalves, ainda não se tem exatamente a idade deles, mas, segundo informações preliminares aqui, o atleta tem em torno de 30 anos e o motorista em torno de 50 anos. Informações repassadas pelo próprio time, Polito. Eles saíram, então, com esse motorista, é um motorista contratado, o ônibus também é do time de futsal de Moarama, ele já está acostumado, esse motorista, a fazer sempre o transporte deles, para quando eles precisam viajar aí, para fazer alguma partida de futebol, e, infelizmente, acabou se envolvendo nesse acidente trágico aqui. O presidente, inclusive, do time, diz que está a caminho para poder fazer o acompanhamento de todas essas vítimas. Nós conversamos também com os bombeiros, foram muitos, de muitas cidades aqui da região, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná, que vieram para fazer o atendimento a essas vítimas, um grande volume aí, o reforço, eram 22 pessoas dentro desse ônibus, e todos eles acabaram passando informações que ainda estão um pouco desencontradas, mas eles foram encaminhados para hospitais aqui da região. Nós já temos a informação que no Hospital São José, são cinco vítimas que estão lá, três delas com fraturas expostas e inspirando cuidados. Eu volto com você aí no estúdio, Polito. Obrigado, Kelly Borges, atualizando informações ao vivo, nosso pesar às famílias das vítimas e nossa torcida enorme para que os feridos, inclusive alguns deles gravemente, possam se recuperar o quanto antes. Inacreditável o que tenha acontecido nessa rodovia, no espaço tão curto de tempo. Vira e mexe, vem um flagrante por aqui, a maioria com acidentes graves. Vamos torcer pelo melhor. Vira e mexe, vem um flagrante por aqui.